Mais um dia de treino Pra prestes a começar Vai ter uma valinha ali A gente vai estar naquele cantinho Eu acho que essa é a melhor opção Mas pronto, como vocês já sabem A gente entra na água, onde tiver melhor a gente vai indo Então vamos entrar ali E se tiver melhor aqui A gente dá aquela remadinha E galera, eu tô me sentindo bem cansada hoje Eu tô fazendo treino pra ganhar Explosão aqui Pra as manobras Quem não sabe, o bodyboard Não é só que você mexe aqui com os braços Na verdade a gente Usa muito essa parte aqui Que tem aqui A parte aqui do posterior Da coxa, bumbum E Abdômen, explosão assim De cadeira, de bacia Então, tô fazendo nenhum treinamento Amanhã inclusive eu vou fazer um dia Mostrar um dia Pra vocês aí do meu treino, total Que eu faço Eu tô na função aí de Emagrecer aí um pouquinho Um pouquinho não Um pouco considerável pra mim Cada pessoa tem Muito e pouco é relativo Então No caso pra mim É bastante Que eu fiquei aí Meio Nem aí nos últimos meses do ano Então acabou que Eu sou uma pessoa que Engordo bastante rápido Se eu não tomo cuidado E foi isso que aconteceu Mas Sem culpa nenhuma Agora é o processo de Ganhar aí um condicionamento melhor Então eu tô aí nessa missão Vai terminar agora dia 30 Que vai começar uma nova aventura Aqui no canal Vou fazer uma viagem E eu vou tá Gravando tudo aqui pra vocês Então eu queria aí Ganhar um condicionamento físico Antes disso Então eu comecei esse processo Eu queria documentar aqui E o treino físico Fora do mar É muito importante Pra gente começar a ganhar Mais destreza Em algumas coisas Por exemplo Imagina O 1360 Que no caso Você tem que ir pra frente Rodar Ou às vezes mudar De trocar de borda Que a gente fala Vim pra cá Pra dentro do vestido Tudo isso a gente usa Bastante também Aqui a parte do core Que a gente fala Como eu falei Aqui os músculos Do bumbum E até pra remada também Galera Quem fala que tem Problema aí De conseguir se estabilizar Na prancha Pra remar com o braço Quando tá remando Porque a remada do braço Você vai um pouquinho Mais pra frente Da prancha Tá remando aqui Se você não tem Estabilidade aqui do core Ou se deixa mole Vai começar a remar assim Então A prancha vai começar A sambar E você vai perder Mobilidade Destreza Agilidade Então Por isso que é que O interessante é a gente ter Esse movimento aqui Botar um pouco de peso Na frente pra prancha descer E quando for remar Com o pé de pato Com a remada de pé de pato Olha como é que eu vou pra trás Então O bodyboard tem Várias técnicas De remada Que eu tenho muita coisa Aqui no canal Mas se vocês tiverem Específico Uma coisinha pra eu falar Deixem nos comentários Que quando eu for pra água Quando eu vier no próximo vídeo Eu ver um trazer Eu não costumo muito Responder as mensagens Galera Os comentários aqui Não é por mal Eu leio todos Mas eu tô Passando aí Pelo momento De vida Agora bem Conturbado Quem tá acompanhando aqui A série Sabe Da Tati Do Hugo Eu não contei pra vocês Mas Pra quem não sabe Eu vou fazer aqui um resumo A Tati Operou as amígdalas Depois de uma semana Ela tirou As amígdalas Porque ela tinha Muita Ficava Imunidade Ela baixava muito Ela ficava mal E teve que tirar Aí depois de uma semana Ela teve hemorragia Começou a parecer Que ela tava assim De sangue Saiu correndo Foi pro hospital Ela teve que fazer Outra cirurgia Porque tava Mesmo com hemorragia Grave Outra cirurgia Às pressas E Então tava Muito debilitada Ficou em casa E aí Ela tinha que tá Vigilância Aí 100% Porque Ela podia se afogar Com o próprio sangue E tudo Então Foi intenso Depois que ela ficou Uma semana Que ela já tava Estável O Hugo Nosso cachorro Que já tá com câncer Já sabe Já faz um tempo Ele ficou muito mal Ficou Mesmo A gente achou Que ia ter que Eutanasiar ele A Tati Não é mais veterinária De profissão Mas Trabalhou muito tempo Como veterinária E tudo E Pra ela Muito duro também Porque ela Sabe aí Dos processos Dos cachorrinhos Dos animais Mas Pelo milagre O Hugo Tá tipo Super bem Latindo Ele não conseguia andar Não conseguia fazer xixi A gente tinha que botar Sonda nele Ele já tá fazendo xixi Pronto Do jeito dele Faz meio Uma obra de arte Assim Mas tá fazendo Que é bom E E aí Antes do Hugo Ficar 100% E tudo A mãe da Tati Tava na Espanha Que a gente tá agora Aqui nas Canárias Então Pra vir da Espanha Eu falo península Que é Espanha Pra vir Ela ia vir Com o carro dela Trazendo E o pai da Tati Eles pegaram um barco Uma balsa Que demora dois dias Assim no meio do mar E vem E desembarca Aqui nas Canárias E a mãe dela Não caiu no barco Ela tropeçou Tava passeando A cachorrinha deles Tropeçou Caiu em cima do braço Quebrou o braço Chegou Teve ficar Muitas horas Dentro do barco Com o braço quebrado Que não tinha médico No barco E vem em alto mar Imagina A bichinha A gente Quando eles chegaram No porto Eu como estou Mais saudável Eu fui na missão Com ela no hospital Teve que colocar O braço dela Num lugar Meio que hardcore Não deu muito certo O negócio do braço Então faz mais ou menos Uma semana Ela operou o braço Teve que Fazer a cirurgia Pra colocar o braço Num lugar Então Aí É uma maré De funções Então Além das coisas Que eu vou fazendo Aqui de atleta Aqui os conteúdos Eu tenho as funções Também pessoais Nessas coisas Então Por isso Também Eu não Eu não Estava aí Respondendo aqui Os comentários De vocês Mas eu levo Sempre em consideração Até pra vir fazer Os outros vídeos Porque me ajuda Pra caramba Pra ajudar vocês Então É isso Se vocês tiverem Alguma dúvida Deixa aí Que eu venho Num próximo vídeo Eu posso estar falando Ou vir com esse tema Total do vídeo Ou então Estar dando aí Já dicas Sobre isso pra vocês Mas eu sei Que a remada É o maior problema Da galera Pra evoluir Então por isso também Que eu tô Sempre aí Batendo na tecla E também amanhã Eu vou fazer Vou mostrar aí Uns exercícios Que eu faço em casa Que ajuda pra caramba Você pode fazer Com peso corporal Tem uns que tem Equipamentos Que eu uso Mas a maioria Dá pra fazer em casa Sem nada Então Vai ser um vídeo Legal De amanhã Eu vou fazer Um diário Mas ó galera Eu vou passar Protetor Vou passar Parafina E vamos nessa Pra água Vai sair com uma Emoçãozinha ali Eu vou ficar Por aqui O meu das pedras Mas ó Se você é iniciante Não faça isso Que eu tô fazendo aí agora Não vá chupar Numa praia De pedra Isso foi numa praia Essa que é tipo Mista Que tá ali no meio Onde tá ali a galera É mais de boa Vamos nessa aqui Só tentar Pra Entrar Eu usei aqui a precha Como um apoio Pra Segurando E aqui é engraçado Porque eu tô pisando Em pedra E areia É tipo Realmente é uma praia Límpica E tem só cuidado Com as cabeças de pedra Ali Olha aquela dali Ela não passou de agora Aí vai aqui Só na Na fé De boa E Olha que legal galera Aqui Tem uma corrente Depois passa essa espuminha Que vai me levar lá pra dentro Não tem tanta onda quebrando Nessa maré aqui que eu tô Então Tá relativamente boa Talvez eu acho que eu vou seguir por aqui Talvez eu sei Mais tranquilo Tá mais alto Ó Andando por aqui Ó Ó Pula aqui Ela vai puxar a gente pra dentro Eeeeeee Só na paciência aqui galera Qualquer praia, até fundo de pedra que for que seja, é no... e na calma, na paciência E ó, eu to na mesma altura ali da galera Tá ali no... no site Vou botar a câmera aqui A gente preparar Porque eu acho que depois dessa série ai que vai passar Vai ser... o time pra entrar Tá Ó Vou lá por aqui Ó, depois da câmera que vem hein Me aprontar aqui Ó Ó Vou botar a câmera Ó Ó Ó Agora Uuuu Vem lá Já tamo Só na manha Vou furar esse daqui Vem lá Vem lá Vem lá Já tá aí Vem lá a gente marcando já estamos dentro como essa partezinha fica sem menos ondas pronto, tem que ter as moezinhas ali da série onde pular também por isso que isso hoje o tomar está de boa, estão tomando tranquilo pra mim e pra entrar ali então, isso não é uma coisa que quem está começando quem não sei a gente faz, tá? pra ficar claro ó vai lá pra ali, vai rodinha? tem um crowdzinho ali umas 5 pessoas, estou falando então está relativamente boa olha direitinha, galera aquela direitinha ali que vai virar, hein? vamos ver, isso aqui já vai começar tá tipo um fundo então a onda meio que desaparece tem que ter um tamanho maior onda pra quebrar aqui ó, a gente deixa vai meio que morre se eu tiver uma série maior morrer lá pra cá acho que vai ter uma valinha desculpa aí meu catarro bom, tô com perna bem magoada ali dos treinos que eu tô fazendo isso é bom agora pra treinar o quadril ali pra puxar olha lá e hoje eu tinha uma previsão com bastante vento até e tá suave mesmo achei que ia ter muito mais vento então previsão hoje como vocês sabem o nome já diz, né? previsão então hoje não foi certinha mas foi pro bem então previsão era que ter muito vento ia tá ruim mas tá sem vento quase acho que tá já de boa tá no meio da praia já mas não é uma série aí nem qualquer coisa ali dentro ali ó o cara remando ali ó ó ó eu hein ó 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 Não! Ah, ruim! Uh! Uh! Eu cheio aqui! Boa! Oh! Uh! Oh! Oh! Vou tentar fazer mais manobras no fundão, no outside aqui Eu não sei se tá conectando muito no inside, eu tava lá fora, eu tava olhando, parecia que tava Mas a maré agora tá esvaziando, então vou fazer um outro aqui Mas se elas tiverem muito potencial pra baixo, eu vou Mas se não, eu não vou arriscar, ficar mais aqui dentro Olha isso daqui Bonitinha, é uma cor muito bonita a água Olha, nem comecei o treino Tô meio... acho que eu tô cansada, galera Quando eu tô cansada a gente fica meio abirobada, sabe? Lembre que eu tava já nove minutos, sei lá, oito minutos pela GoPro E... porque tu tem que selecionar o treino e depois tu bota pra começar, né? Então eu só selecionei, deixei Agora que tá valendo Poxa, cara, porquê aqui que a gente tá ligando agora? Nem que tava entrando agora Na primeira onda Olha o cara aí de stand-up Olha esse Olha esse Vai meio que dar uma morrida aqui Fiz com a minha Olha aqui Vamos ver, vai atrás Corre mais pro lado e meio pro outro Cuida de trás Olha Olha Oh, 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 oh Não Calma, a linha tá mais pra cá Eu falei, vamos mexendo Entra, acho que não tá num lugar O dança da maré também influencia pra caramba, então... Opa, peraí Opa, peraí Ah, dá pra ver que eu tô pegando muito mais power, galera, pelo treino Eu tô tipo cansada Mas tô muito mexendo Tá bom Gontente E amanhã, na real, quando eu for fazer o lance do meu treino Mostrar pra vocês aí o Treino físico Eu vou fazer um vídeo também de como tá o meu corpo Pra comparar com o dia 1 que a gente tem Vai ser legal Meu Deus Frio 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 Opa, é rolinho, hein? Cara, poxa, poxa. Meu biquinho tá prendendo aqui na minha, o nó do biquinho gelado. Pra mim o meu quadril tá machucando, já dá uma ajeitada aqui. Olha a esquerda, os caras já estão ali. Ai, olha uns bonitinhos. Não amarece secar mais, eu acho que vai ficar bem legal. Vou tentar fazer hoje um treino mais comprido. Ainda vou fazer um treino quiso em casa. Não vou mostrar hoje pra vocês, mas no vídeo de amanhã eu vou mostrar. Aqui ó, tem o lado de amarrar do biquinho. Tá, ai, tô remando, ele tá batendo aqui no ossinho do quadril. Tá machucando. Deixa eu ver até agora. Pegou uma foto aqui. Marolinha? Não. Vamos lá. Vamos lá. O que a esquerda que eu tava vendo era aquela dali que o cara ejetou. Não sei o que que era essa. Ele já tá no meio da praia, ó. E aí? E aí? E aí? Certo. E aí? Opa! Essas pequenas podem ser legais Se a minha morreu e perdeu a velocidade Eu vim e acelerei Quando eu fui começar a prender um normal para passar Ela meio que morreu um pouquinho, perdeu a energia Mas é o treino? Estou com expectativas boas que vai rolar um dia bom hoje O cara deixou a perna Eu atropelei o cara um pouquinho Mas olha galera Uma dica ai Para vocês que entrem Uma dica que vocês podem furar galera Sempre entra para não atrapalhar a pessoa que está descendo a onda Tipo o cara meio que me atrapalhou Mas quando eu falo entre, entre na água Ele deixou a perna né Como vocês forem furar É lembrar de entrar tudo na água Para furar, não deixar o bumbum para cima com a perna É Porque Descer a onda é sagrado Então o que vem na onda é o momento da pessoa A gente tem que Ajudar a não ter problemas An 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 O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Deu uma radaria na espuma Em último, né? Primeiro eu segurei assim E tirei quase uma meia cavada, a gente fala Tirei por cima e bati a espuma E seguro fora a radaria Na espuma Oof 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quando tu entra por qualquer esse, já dá aquela dose vizinha de água salgada, já fica nice O sorriso já é assim, é o poder aí da praia Olha lá Mas será legal pra rodar a 360 isso Tentando achar ondinha com mais potencial pra rodar A primeira manobra é essa que a gente aprende E nesse processo que eu tô agora do quadril, né, que eu tava falando, de minha explosão E os treinos físicos É uma manobra irada pra explorando isso na onda Então eu tô procurando aí um demais O outro é esse também, sim, o Sérgio Modo Mas esse, o rolo, é o que dá mais pra rolo É de qualquer manobra aérea, mas o rolo, como é o mais básico É melhor pra explorar Porque o rolo, galera, a gente não faz com o braço A gente faz com o core aqui, essa parte do peito e barriga e quadril Então quem acha que a manobra rolo se faz com o braço É... tá enganado E quem faz com o braço geralmente faz o rolo em dois tempos, né Faz primeiro o braço e depois as pernas vêm Não é legal se a onda mais forte vai te... não vai conseguir voltar Então é isso que a gente fala que o rolo... Qualquer manobra aérea a gente faz essa parte aqui do corpo, assim, ó E eu vou... linda Eu não sei de boa aqui Ah, é que é o Sérgio Divino? Não, com alguma coisa aí, hein Opa Oh Não tinha parede, é isso? Saí do pitodinho que eu tava matando, é mais pra cá Olá Olha Uh Uh Tinha um pouco ali, hein? De trás Um Um Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá Olha galera, essa parada remada, quando a gente está entrando, principalmente em uma power, então se você não sufre em uma power, tem que treinar numa mais de boa, primeiro, então quando a gente vai entrar no mar, ir para o outro lado, para o fundão, a gente não vai só bater no pé de pato não, batido no pé de pato é uma batida de descanso, então vocês tem que tentar usar mais remada só de braço para entrar, como eu falei, essa remada vai ajudar para caramba na musculatura e vários musculozinhos que são importantes para as manobras. Tem que ver uma coisinha mais aqui para o ensaio, hein? Uma onda boa aqui, eu acho Olha Talvez era só essa que eu tinha visto, eu achei que era boa Aqui é mais na beirinha Se tem um pouco mais de oportunidade de andar de mais manobra aérea Opa Opa O que está passando por aqui? Oh Opa Ah, não Ah Ah Opa A Birchalæt Ah truando tá o sol de leve tem tipo uma... aqui tem uma parada chamada calima que é a areia que vem do deserto do Saara, que é muito doido né? e aqui a escana área está dentro do continente africano pela ilha embora seja Espanha olha essa vai galera, para a minha iradinha tem que fazer mais fada é isso A CIDADE NO BRASIL Se a maré é boa vai ser a maré mais vazia total A gente está agora na maré pra cheia Explorar aqui no cantinho, nesse daqui Deixa ela arra mais pra cá agora Porque ali está meio molinho demais Ai, não pôde Segura aqui um pouquinho, dá pra dar um rolinho aqui É aquela parada que eu falei da minha cavada Olha o que veio do cara Se ele segurasse um pouquinho, se ele viesse de bodyboard Tasse um pouquinho em cima Não descer muito na onda Ficar no meio da onda Tá meio cavadinha Cavada pra quem não sabe É a curva que tu faz pra subir pra manobrar Então toda manobra Precisa de uma cavada Eu estava dizendo Toda manobra precisa de uma cavada Então se tu cava muito na onda Você pode perder o time Às vezes o erro da manobra Às vezes o erro da manobra pode estar na cavada De cavar demais Você desce muito quando vai subir Perde alguma velocidade pra subir E além disso Chega tarde na onda A onda te dá uma porrada Então Cadei o caiozinho certo É... Faz diferença gigante Na hora da manobra Então eu vou nascer a teu freiozinho Hum Lá 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 O que é isso? Fiz mesmo no quadril, senão eu não ia dar pra agir, porque eu já cheguei sem velocidade Ela meio que correu assim de lado, perdendo pressão, então eu tiro a minha manha do quadril E vou tentar pegar mais um aqui, de jeito galera, mais um, forçar um quadril E vou desligar vocês um pouco, depois vou mostrar como é que foi, tá? Vai pegar, se vocês pegam lá Olha, chega lá Uh, uh, uh Uh, uh, uh Os pequenos vêm comer correndo Pega um pouco mais de tamanho Olha Olha Upa, upa Ufa Ai, que bom Uma série ali, no fundo Não sei se vocês conseguem perceber, ó Tem só assim, ó Olha no fundinho Olha, elas vêm meio passando, ó As linhas Dá pra ver ela meio que subindo assim, um pouquinho mais Olha Olha, ela meio passando pra cá, ó Essa é a outra A outra A outra é a outra A outra é a outra Olha Movimento de água Vai pra cá, a gente vai ver uma série boa Esse olhar com o tempo vocês vão Quem tá aprendendo vai começar a pegar A gente vai A gente vai ver uma série bem Potente agora, hein E organizar aqui melhor Olha, essa já Tinha poder Eu quero chegar lá de trás Olha só Olha só Olha só Olha só Oh, 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 oh Olha só O que é? Olha só O que é? O que é? Essa área é boa, ela é bem mais assim gelada Não consegue pegar bastante velocidade Isso não é melhor não, galera Eu vou passar o rolo Dentro do tubo, chama Trulha Elite Vai, vai Eu tirei power pra jogar É aquele tipo de manobra que entra água O nariz quanto é É que não é catavo, hein galera É água Se não a gente bate Se eu tirar essa água Eu fico isso aqui todo dolorido depois Eu acho que esse é bom Boa 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 Olha de trás Olha de novo lá no fundo Ela querendo tipo Estou perguntando ali a hora Vinte para cinco O espanhol vinte para cinco É o espanhol de cinco menos um quarto O que você acha que fala aqui? Olha 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 Eu acho que era esse O cara Tirou minha concentração ali com as ondas Eu acho que era essa esquerdinha que era boa Que eu vi ali em cima Parece que está mais calmo ali no horizonte Passarinho Ai Dá uma olhada aqui Uuf Uma chegada mais para cá Uma chegada mais para cá Uf Ufu Uff Eu não sei o que é isso que eu vou pôr a onda. Opa, olha aí de trás. 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 Opa, olha aí. Opa, olha aí. Opa, olha aí. Opa, olha aí. Tem uma série boa aqui, hein? Opa, olha aí. Opa, olha aí. Opa, olha aí. Opa, olha aí de trás. Opa, olha aí de trás. Opa, olha aí. Opa, olha aí. Eu, alguns dias atrás eu estava andando aqui nesse passeio. E eu vi ali, justamente no lado dessa pedra aqui, ó. Dois pontinhos, não tinha ninguém sufando. Opa, olha aí de trás. Opa, olha aí. 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 Amanhã eu tô de volta com o treino físico, hein, pra vocês verem como é que tá. Eu tô ficando empolgada, porque eu acho que eu já tô tendo bons resultados. E amanhã também eu vou trazer aí como é que tá desde o dia 1, né? Que foi o primeiro dia 1 de janeiro, até hoje, que é dia 20 e pouquinho. A evolução aí que eu tive também no físico já, que é bom também. Não só no desempenho, viu? Tamo junto. Vou continuar aqui o caminho. E nada, galera. Vamos que amanhã eu tô de volta. E nada, galera.